Olá a todos, me chamo Davi Carvalho, sou aluno da Universidade de Pernambuco, e hoje vim apresentar o artigo intitulado Intactos Ergonômicos em Profissionais Acadêmicos Gerados em Decorrência do Home Office na Pandemia. Em virtude do alto nível de contágio de Covid-19, no início de 2020, foi decretado o estado de pandemia, ocasionando consideráveis transformações no mundo do trabalho, como afastamentos, mudanças de rotinas e de espaços e locais de trabalho. Esse cenário trouxe consigo o uso abrangente da tecnologia para explorar novas alternativas de exercer as atividades laborais. Desta forma, o teletrabalho tornou-se a solução para as empresas em relação à manutenção do trabalho e empregos diante da situação de emergência da saúde pública. Para o trabalho ser realizado remotamente, faz-se necessária uma infraestrutura mínima a ser atendida, dentre os vários aspectos fundamentais para a realização do home office. Os mais importantes são o ambiente físico adequado e a ergonomia. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de caso na forma de pesquisa de opinião sobre os impactos ergonômicos relacionados à transição do trabalho fora de casa para o formato home office em decorrência da pandemia da Covid-19 de trabalhadores de instituição de ensino superior. A metodologia deste artigo foi composta por três etapas, revisão de literatura, aplicação do formulário e análise de dados. Inicialmente, foi elaborada uma pesquisa na base de dados de corpos, onde se obteve literaturas que foram usadas como referência para a escrita deste material e a criação do formulário. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave para a pesquisa ergonomics, home office, telework, remote work, work conditions, pandemic, health, Covid-19 e disadvantage. Para a criação do questionário, foi feita uma análise a partir das normas referentes à ergonomia do trabalho para obter as exigências específicas para as atividades de trabalhadores pertencentes ao estudo. O questionário foi constituído por respostas fechadas tendo poucos campos para dissertar exigindo pouco tempo para a resposta e ele foi enviado via Google Forms através do ímã institucional da instituição de ensino. A coletação de dados aconteceu durante um período de 15 dias realizando um ciclo único de aplicação do questionário eletrônico. As informações coletadas foram tratadas conforme o método de Bardi que divide os resultados em três fases. A pré-análise das ideias iniciais, organizando os dados obtidos. A exploração do material, que consiste em esclarecer todos os dados organizados na fase anterior. E o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, onde os resultados brutos foram organizados conforme o melhor entendimento dos pesquisadores. Na fase dos tratamentos dos dados, foi aplicada a estatística descritiva. Posteriormente, os tratamentos foram elaborados gráficos, objetivando uma melhor visualização dos resultados para a discussão. Inicialmente, de modo anônimo, foram solicitadas as informações a respeito das características do campo amostral. Na figura 1, está representada a faixa de dados dos participantes, onde cerca de 38,9% tem entre 51 e 65 anos. Na figura 2, é relacionado ao emprego dos participantes da pesquisa. Cerca de 57,4% são funcionários administrativos seguidos de docentes. E na terceira figura, foi feita a pergunta em relação à implementação do home office. E cerca de 90,7% assinalou que passou a trabalhar devido à pandemia. Os turnos de trabalho foram, durante o home office, foi verificado que a maioria trabalhava no turno da manhã e tarde. Com relação ao local de trabalho em casa, cerca de 42,6% afirmou que trabalhava em escritório e 36,2% afirmou que trabalhava no campo. Ao analisar as respostas referentes às condições ergonômicas do ambiente de trabalho dos colaboradores, dois, foi possível obter a classificação dos ambientes às quais realizavam suas atividades em home office. Cerca de 35,2% afirmou que era bom e cerca de 31,5% afirmou que trabalhar em home office era aceitável barra regular. Os trabalhadores que usavam bancadas e mesas de escrivanias, cerca de 85,2% afirmou que tinha elas em casa. Com relação aos assentos usados no home office, cerca de 57,4% falaram que seus assentos possuíam altura ajustável e os colaboradores que possuíam apoio para os pés, cerca de 83,3% afirmou que não tinham apoio para os pés. Na figura 10, foi perguntado se houve a realização das medidas para adequar o ambiente de trabalho visando conforto e cerca de 57,4% afirmou que não. Já na figura 11, foi perguntado das dificuldades para a implementação das medidas de adequação e cerca de 59,3% afirmou que sim, tiveram dificuldades. Dentre as dificuldades, a questão financeira foi a principal, com cerca de 57,1%. Já com relação aos principais sintomas durante a execução do home office, dores na lombar e dores no pescoço tiveram a grande maioria das respostas. Devido às circunstâncias dispostas pela pandemia da COVID-19, várias empresas e instituições tiveram que modificar o seu regime de trabalho, inclusive os profissionais da rede de ensino. Estes tiveram que se ajustar a uma vivência divergente da sua rotina cotidiana, causando adversidades. Deste modo, ficou constatado que migrar para o home office da forma como ocorreu foi algo atualmente desafiador. Os profissionais da instituição de ensino tiveram que trabalhar em locais impróprios de imobiliário ergonômico e não obtiveram nenhum treinamento ou ajuda para adaptar tais locais de modo que executarem os serviços com o maior conforto. A ausência da intervenção ergonômica da universidade nos locais destinados ao home office acarretou alguns problemas de saúde para os colaboradores, onde mais da metade destes possuíram dores na lombar e dores no pescoço, além de dormência nas pernas. Sintomas estes recorrentes, em sua maioria, de imobiliário inadequado, principalmente para as cadeiras sem ajuste de altura e apoio de lombar. Existem diversas maneiras que poderiam ser utilizadas para intervir na ergonomia dos home offices estudados. Contudo, devido à necessidade do ajuste rápido do modo de trabalho, o treinamento e a utilização de folhetos informativos sobre a ergonomia do local de trabalho poderia ajudar a ampliar o conhecimento dos profissionais da instituição de ensino. Obrigado a todos.